Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões de crédito para negativados no SPC. Existe? Será? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muitas, milhares, podem pegar os primeiros vídeos que nós fizemos falando sobre crédito para negativados, cartões para negativados no SPC. Milhares de pessoas me procuram para falar Leandro, existe mesmo cartões de crédito para negativados? Existe conta corrente para negativado? Eu posso fazer empréstimo com o nome sujo no SPC? Vamos tratar desse assunto? É bem delicado, mas eu acho muito importante para que você entenda realmente sobre esse assunto, se existe ou não cartões de crédito para negativados. Vamos começar então primeiro pelos cartões de crédito. Logo mais avançamos sobre contas e também sobre empréstimo, tá bom? Vamos falar então de cartões de crédito para negativado. Leandro, existe cartões de crédito para negativados no SPC? Sim, existe cartões de crédito para negativados no SPC, que é a modalidade crédito pré-pago. O que é isso? É um cartão como esse daqui, um cartão de crédito que você vai usar ele como se fosse um crédito pré-pago para poder fazer compras em sites, no caso internacional, sites nacionais. Você pode usar ele em aplicativos, mas não tem como com esse cartão financiar, por exemplo, um produto em parcelas. Eu não posso alugar um carro com esse cartão, porque ele é um cartão de crédito na modalidade pré-pago. Quando você passar o cartão na maquininha, ele retira o dinheiro que está aqui dentro, tá? E é automaticamente repassa para o comerciante na modalidade crédito. Ou seja, se é crédito, vai cobrar do comerciante aquelas taxas do crédito e pode demorar 30 dias para cair na conta do comerciante, se não tem aquela antecipação de recebíveis, tá? Então, esta é uma das modalidades de cartões para negativados no SPC. Mas, Leandro, o que eu quero fazer com o cartão pré-pago? Exatamente isso. Geralmente, quando uma pessoa está com o nome no SPC, tá? Ela não tem a opção de poder comprar, caso não tenha o cartão de crédito, por exemplo, comprar um produto que só no site tem, que só aceita cartões de crédito. Se você tem um cartão nesta modalidade, você terá a opção de poder voltar a usar a modalidade de crédito, só que na modalidade pré-pago, que aí você não vai se endividar, tá? Por exemplo, no PagBank, você poderia abrir essa conta, né? Uma conta digital, mesmo negativado no SPC, e você teria esse cartão aqui, Visa Internacional, de graça, sem anuidade, tá? E de crédito pré-pago. Neste caso, o dinheiro sairia da sua conta corrente do PagBank. Neste caso, esse cartão, o dinheiro sairia do cartão pré-pago, que você carregou ele. Esse sairia da conta corrente. Todos aprovam, mesmo negativados no SPC. Mas, Leandro, eu ouvi falar aí que alguns bancos aprovam negativados no SPC. Deixa eu explicar pra você também. Dependendo da dívida que você tem, se é somente no Boa Vista, e a instituição financeira que você consultou, abriu o crédito, consultou o Serasa, e no Serasa você não tem dívida nenhuma, você só tem dívida com o Boa Vista, Então, neste caso, se você for aprovado no crédito, não foi que a instituição aprova negativado no SPC. Aprovou porque não consultou o Boa Vista, consultou o Serasa. Se você estiver negativado nos quatro birôs, e a empresa consultar você, você vai ser negado porque você está negativado no SPC, tá? Então, não é verdade, a palavra não é verdade, que as instituições aprovam crédito pré-negativado. Aprova um crédito negativado se você também tiver relacionamento com a instituição. Chega muito aqui no canal que o Santander aprovou um cartão e um empréstimo mesmo eu estando negativado. Isso pode acontecer, isso são casos isolados, podemos dizer assim, com pessoas que têm bons relacionamentos com o Santander, e aí, neste caso, aprovou uma porque o Santander não consulta os quatro birôs pra poder aprovar. Ele consultou um também, ou tem um pré-aprovado pra você que já foi consultado por um outro birô. Mesmo estando negativado no SPC, você pode ser aprovado mediante um relacionamento com o banco. Tempo de relacionamento, produtos que você tem, movimentação na conta, cai salário lá, caem seus extratos, você movendo daqui pra lá, daqui pra lá, e assim vai indo, tá? Então, isso pode acontecer. Agora, você falar pra mim, Leandro, eu estou negativado, devo lá 30 mil reais, e vou fazer um empréstimo numa agência financeira aí que tá me oferecendo. Se está negativado e eles estão te oferecendo, geralmente vai ser um golpe que você vai cair. Porque nenhuma instituição financeira liberaria crédito pra uma pessoa que esteja negativada. Então, te dar um cartão, fazer um empréstimo pra pessoas que estão negativadas, que não têm conhecimento, no caso eles não têm um relacionamento com você, dificilmente você teria o crédito pré-aprovado. Agora, se vier uma pessoa que fala assim, aprova sim, aprova sim, aprovou o caso dele, não significa que ele foi aprovado, que você será aprovado. Nós temos mais de 60 milhões de pessoas endividadas na praça. Você imagina essa instituição financeira falar assim, eu aprovo as 60 milhões de pessoas que estão endividadas na praça. Vão aprovar todo mundo? Eu quero ver se eles aprovariam. Logicamente que não vão aprovar. Então, são casos isolados, não se apegue ao caso que ele foi aprovado, por algum motivo, que vai aprovar você. Se aprovar, que beleza, né? Torço que dê tudo certo. Mas não é assim que funciona, tá bom? E se você ouvir algumas imagens aí no YouTube, algumas empresas falando pra você clicar aqui no botão azul, né? Clique no botão azul que eu vou te mostrar. Preenche todos os seus dados. Não faça isso também. Uma porque eles querem saber os seus dados, eles querem conhecer o seu perfil, pra tentar te mandar aí pra uma outra página, e te oferecer um produto que possivelmente pode ser um cartão pré-pago. Então não aceite isso daí. Vocês estão cientes que não existe crédito pra negativado, não existe cartões pra negativado, mas existe, sim, uma conta corrente pra negativado. Todos os bancos, geralmente, aprovam, sim, conta corrente pra negativado. Original, Santander, Itaú, Banco Brasil, praticamente todos os bancos digitais aprovam negativado no SPC também, tá? E aí eles te dão um cartão na modalidade débito, pra você usar. Pode acontecer um erro ali de aprovar um crédito? Pode. Acontece um caso ou outro, já chegou aqui no canal, de pessoas que foram aprovadas no crédito, mesmo estando negativado. Acontece? Acontece. Mas não significa que estão aprovando todo mundo que esteja negativado no SPC. Cartões de crédito pra negativado existe? Existe. Pré-pago, tá? Se acontecer de liberar um cartão de crédito pra negativado, ok, é outros 500, mas não são pra todos. Tudo bem? Deu pra entender? Explicadinho? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vamos para os abraços, então. Natália Doimo, um grande abraço, minha amiga. Cássio Pedro, um grande abraço, meu rei. Pessoal de Lauro Freitas, um grande abraço pra vocês também. Max de Santos, um grande abraço. Shirley de Oliveira, um grande abraço. Felipe White, um grande abraço. Fabiola, seu esposo, Amon aí. Amon, Nordeste, em peso ligados aqui no canal. Fabiola, um abração pra você aí. Pacaembu, hein? Um grande abraço, minha querida. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.